Labão deu uma festa de casamento e convidou toda a gente do lugar, mas naquela noite Labão pegou Leia e a entregou a Jacó e ele teve relações com ela, só na manhã seguinte Jacó descobriu que havia dormido com Leia, por isso ele foi reclamar com Labão e ele disse, Por que o Senhor me fez uma coisa dessas? Eu trabalhei para ficar com Raquel, por que foi que o Senhor me enganou? Versículo 30, Jacó também teve relações com Raquel e ele amava Raquel muito mais do que amava Leia e ficou trabalhando para Labão mais sete anos, palavra de sabedoria, atitudes difíceis de se perceber sozinho. Na nossa vida, nós temos muitas coisas que precisam ser mudadas, mas antes de queremos mudar o que está ao nosso redor, eu preciso mudar o que está aqui dentro, dentro de mim. Essa semana eu fui para um nutricionista e quem já foi para um nutricionista sabe, a gente quer comer melhor, eu dei uma engordadinha nesses últimos dias, as roupas já não estão fechando, Aquela dificuldade que toda mulher encontra, não estão bem as coisas. Eu fui para um nutricionista e eu conversando com o médico, falei também sobre a minha filha, Clarinha, minha filha mais velha, que também está acima do peso. Aí eu disse a ele, doutor, eu posso trazer minha filha também, você atende criança? Que eu queria também que ela entrasse nessa reeducação alimentar comigo, queria também que ela emagrecesse um pouquinho, que ela está tão pesada. Aí ele respondeu bem rapidinho, ele fez, ó, eu trato sim, agora primeiro mude você. Se você mudar, as coisas do seu redor vão mudar. E eu vi muita sabedoria nas palavras dele, porque é uma realidade. Às vezes eu fico querendo mudar todo mundo, quero que todo mundo mude, mas eu não mudo dentro de mim. E a partir do momento que eu mudo, eu consigo influenciar as pessoas que estão ao meu redor, entende? Só que tem algumas coisas dentro de mim que eu não mudo porque eu nem identifiquei. E eu preciso entender lá dentro, para que as coisas possam mudar lá fora. E eu quero falar com você sobre isso no dia de hoje, nos minutos de sabedoria. Sobre algumas coisas que você talvez não perceba. E eu quero usar a história de Jacó. Jacó que fez um acordo com o pai de Leia, Labão. Veja só, Labão tinha duas filhas, Leia e Raquel. A Raquel era lindona. Leia, a Bíblia me conta que ela tinha alguma dificuldade nos olhos, talvez vesga, talvez um defeito em um dos olhos. E Leia não era a desejada por Jacó. Só que o pai, Labão, queria que Leia se casasse. Sabia que ia ser difícil. Só que Jacó queria casar com Raquel, a bonita, a mais nova. Só que Labão deu um jeito, disse, olha Jacó, você pode casar com Raquel. Trabalhe sete anos para mim. Aí, a Bíblia diz que os sete anos se passaram rapidinho. Que Jacó trabalhou com intensidade, fazendo tudo prosperar. Porque ele amava muito Raquel, queria muito casar com ela. E ele trabalhou, 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 trabalhou. Sete anos se passaram, no dia do casamento, Labão, um enganador. Coloca lá no quarto de Jacó, Leia, a mais velha. A não tão bela, para não dizer que a bichinha era feia. Provavelmente, em festa de casamento, Jacó estava embriagado. E ele fica com Leia pensando que é Raquel. Escuro, talvez, não se sabe, mas o fato é que a Bíblia conta isso. E quando ele acorda de manhã, ele diz, ei, Labão, não é essa não que eu casei por ela, não. Que eu trabalhei por ela, não, e casei com ela, não. Eu trabalhei sete anos pela filha mais nova, Raquel, porque eu amo Raquel. Aí, Labão faz, ah, você não sabe que aqui na nossa terra não se casa mais nova, se casa mais velha. Então, vamos fazer um acordo. Você fica com as duas, agora você tem que trabalhar mais sete anos agora por Raquel. Aí, Jacó aceita. Aí, Jacó fica com as duas. E trabalha, no caso, quatorze anos agora, mais sete anos para se casar com Raquel. Eu vejo duas irmãs agora, casadas com o mesmo homem. Leia, que passou tanta humilhação, tanto desprezo, que sabe, na infância, todo mundo só olhava Raquel, todo mundo só admirava Raquel, dizia que Raquel era linda, que Raquel era maravilhosa. E Leia sempre foi a escanteada, a humilhada, a envergonhada. E depois de tanta humilhação na infância, na adolescência, ela sempre cresceu, obviamente, e provavelmente, né, se comparando com a irmã dela. Agora ela passa por toda essa vergonha em relação ao casamento. Que ela sabia que Jacó não queria ela, mas ela cedeu ali a articulação do pai para que ela casasse, porque ela sabia que ela não iria conseguir casar. Então ela foi na onda do pai, ela queria também casar. E se rendeu a essa humilhação. E eu vejo aqui alguns erros graves na história delas, que eu preciso olhar para dentro de mim e não cometer os mesmos erros. Primeiro, inveja. Inveja. Cada uma das irmãs queria o que a outra tinha. É ficar querendo o que os outros têm. Leia ou Lia, em outras traduções, né, pode ter Lia. Leia queria ser bonita, igual a Raquel, e ser desejada por Jacó, igual a Raquel. E Raquel não podia ter filhos, e queria ter filhos, igual a Leia. Naquela época, a maioria das mulheres, elas queriam duas coisas, desesperadamente, que era ser amada pelo marido, e dar ao marido muitos filhos. Raquel era amada pelo marido, mas só que ela não podia ter filhos, ela era estéreo. Já Lia, aqui não era tão bela, era fértil, só que ela não era amada por Jacó, Jacó não queria saber dela. Eu vejo duas pessoas, uma invejando a outra, cada uma queria o que a outra tinha. Amado ou amada do Senhor, a inveja é um sentimento doentio. A Bíblia diz que, lá em Provérbios 14 e 30, o sentimento sadio é vida para o corpo. Olha, sentimento sadio. Que coisa linda, é você ser sincero, é você não desejar as coisas dos outros, é você olhar para as pessoas com um olhar de amor. Você ser equilibrado, seu corpo tem vida, mas a inveja é podridão para os ossos. A Bíblia está me dizendo aqui que a inveja, ela traz doença, sim, numa comparação, mas hoje, se entende isso no seu sentido literal. Que as enfermidades da alma, porque a inveja é uma enfermidade da alma, ela traz doença mesmo para o corpo. Não é errado eu olhar para uma pessoa que tem algo e querer ter igual a ela, e lutar. Para que eu também tenha. Quem não quer ter um carro, ter uma casa bonita, como de fulano, como de ciclano. Outra coisa, e tem inveja, inveja. Eu conheço uma pessoa que ela tem uma amiga, que tudo que a amiga tem, ela quer ter igual, do mesmo jeito. Se compra um carro, ela compra o carro igual, se muda o carro, ela muda o carro igual. É até a cor, a roupa, o sapato. Meu Deus do céu, quer viver a vida do outro. Cada uma queria o que a outra tinha. Essa doença na alma, chamada inveja, ela traz doenças para o teu corpo. Isso é uma realidade. Eu estava lendo sobre a fibromialgia. Eu não estou dizendo que todo mundo que tem fibromialgia tem doenças na alma, tá, amado, amada? Não entenda assim. Mas existe uma corrente, sim, científica. Médicos que estudam a fibromialgia e eles defendem que é uma doença da alma. É uma pessoa que sente dor no corpo todo. E essa dor, ela não tem, vamos dizer assim, ela não tem razão do seu surgimento. Ela surge de uma maneira inexplicável e ela dói de uma maneira inexplicável. E eles defendem que são problemas da mente, problemas da alma, sabe? E aqui a Bíblia está falando que inveja é podridão para os ossos. Leia queria ser amada por Jacó. Duas irmãs. Raquel queria ter filhos. Raquel era amada por Jacó. E queria ter filhos. Leia tinha filhos, mas queria ser amada por Jacó. Entende? Entende o conflito? Entende a rivalidade das duas? Esse sentimento aqui de inveja, esse sentimento ruim, está na raiz de muitos conflitos familiares. Entre muitos amigos também. E até dentro da igreja. Até dentro da igreja. E só o amor de Deus, meu irmão, é capaz de acabar com isso. Dentro da igreja é um que olha para o outro e tem inveja do cargo que o outro tem, porque não prega como fulano prega, quer pregar mais ou diz que prega mais. E é aquela agonia. Só o amor de Deus é capaz de acabar com isso. Quando Deus nos toma, ele nos faz entender que nós não podemos continuar nos entregando a esse sentimento. De ficar querendo o que as pessoas têm. A Bíblia diz que nós devemos nos contentar com o que nós temos. Ah, mas eu não vou mais lutar, Clarice. Lute! Eu comecei hoje o programa falando sobre pedir a Deus que você seja cada dia mais abençoado. Peça ao Senhor. E não apenas peça. Mas lute para conquistar. E conquiste. Seja feliz. Eu quero que você cresça muito espiritualmente e materialmente. Eu quero ir para o seu culto de ação de graças. Eu quero te ver prosperar. Quero que Deus use as tuas mãos para que onde você toque, seja abençoado. O teu comércio, o teu trabalho. Mas o que você não pode é ficar olhando para todo mundo e desejando a vida de todo mundo, sabe? Tem pessoas que não conseguem contentar-se com o que tem, com o que conquistou na vida. Em vez de gastar suas energias para lutar, para conquistar, fica determinando que as pessoas precisam girar em torno dela para fazer por ela. Porque fulano tem ou não tem? Fulano cresceu e eu não cresci. Se crano adquiriu ou não adquiriu? Você entende isso? Fulano casou, eu não casei. Lute para conquistar. Agora, muito cuidado com o sentimento de inveja. De ficar olhando para as pessoas e querendo viver a vida das pessoas. Isso te faz mal. Isso vai fazer você adoecer. Olhe para dentro de si, identifique se você tem agido assim com alguém. E peça a Deus perdão. Se você está agindo como Raquel e Leia, querendo o que a outra tem. Inveja. Outra coisa. Eu quero falar sobre outra coisa que precisa ser identificada. atitudes difíceis de se perceber sozinho. Eu quero te ajudar a perceber para finalizar esse minuto de sabedoria. Eu falei sobre a inveja. Uma queria o que a outra queria. Que nós precisamos entender que nós também temos esse sentimento. Precisamos lutar contra ele. E projeção. Projeção, Clarissa. Nunca ouvi falar sobre isso. Eu vou falar para você o que é. Para que você olhe para dentro de si. Vezes você está agindo assim. Amado ou amada do Senhor. Na psicologia, projeção. É um... Um mecanismo inconsciente. Ou seja, você age sem perceber. Para proteger o teu emocional daquilo que você tem, mas que é insuportável para você. Tá? Aí você passa a ver nas outras... Eu vou explicar com outras palavras. Você passa a ver na outra pessoa o defeito que você tem. Vamos para a realidade. Para a prática. Falei sobre a inveja. Vamos falar sobre ela. Eu sou tão invejoso, mas tão invejoso. Que eu nem consigo aceitar que eu sou. E aí o meu mecanismo de defesa é projetar nas outras pessoas aquilo que eu sou. Ou seja, eu sou tão invejosa que eu acho que todo mundo é invejoso. Eu posto uma foto lá. Nas redes sociais. E fico dizendo. A sua inveja é a velocidade do meu sucesso. Tem um negócio assim que o povo posta. Meu irmão. Por que você acha que todo mundo é invejoso? Será que não é você que está sendo invejoso? E não percebeu ainda? Ou está projetando o teu defeito nas pessoas? A gente precisa ter cuidado porque... Muita coisa do que a gente é e faz. A gente acha que todo mundo é e faz. Se eu sou desonesto, eu acho que todo mundo é desonesto. Se eu vivo tirando proveito de tudo, eu fico com medo das pessoas que tiram proveito de tudo. Eu fico encabulado. Porque fulano chegou perto de mim e está chegando porque ele quer tirar proveito, quer se aproveitar de mim. Ele quer o que eu tenho. É porque você é assim, entende? E você precisa entender isso. Tem gente que é tão fofoqueiro, mas tão fofoqueiro, que só sabe olhar para todo mundo e dizer que todo mundo é fofoqueiro. Projeção. Eu sou aquilo e no mecanismo de defesa, quase sempre que inconsciente, eu começo a olhar para as pessoas e projetar nas pessoas o que eu sou. E aí todo mundo agora é fofoqueiro. E eu sou santo. Porque isso me machuca tanto que eu não consigo nem pensar na possibilidade de eu um dia ser chamado por alguém de fofoqueiro. Ou de ser fofoqueiro. Projeção. A projeção está muito presente nas relações familiares. Na igreja também. Veja aqui. Leia fingindo ser Raquel até o dia amanhecer. Leia, ela se projetou na irmã. Para que Jacó pensasse que ela era a irmã. Eu imagino Leia, caladinha ali na hora da relação sexual com Jacó. Acredito que no escuro. Acredito que Jacó é embriagado. Ela projetando a vergonha dela ali em Raquel. Que coisa, né? Então observe, amado. Amada do Senhor. Que isso aqui. Fofoca, negatividade, preguiça. Eu chamo todo mundo de preguiçoso. Será que não sou eu que sou a preguiçosa? Eu chamo todo mundo de indisciplinado. Será que não sou eu que sou assim? Ah, meu Deus. Fulano é muito malicioso. E eu? Será que eu não estou projetando algo que me machuca naquela pessoa? Eu consigo ver em todo mundo, menos em mim mesmo. Eu jogo pedra em todo mundo, mas não consigo perceber o que está lá dentro. E aí, amada, essa palavra, ela chega para que nós venhamos a refletir e não cometer os mesmos erros. Você lembra que eu comecei essa palavra de sabedoria falando sobre o nutricionista que disse que se eu quiser mudar os hábitos alimentares das minhas filhas, eu preciso mudar a mim mesma? Pois bem, olhe para dentro de si e veja o que precisa ser mudado. Entenda que tem muita coisa aí dentro ruim que não presta, muita coisa fedorenta, muita coisa estragada que você precisa mudar. Jesus te auxilia, mas o que vai mudar é você. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Guarda esta palavra no teu coração e setua uma bênção para a glória do nome, Santo do Senhor Jesus.